Direto do Plenário está de volta, já temos imagens da entrada dos ministros no Plenário do Supremo Tribunal Federal, dentro de instantes, portanto, a leitura da ata da sessão anterior e o início da sessão desta segunda-feira no Plenário do Supremo Tribunal Federal, continuação da dosimetria dos condenados na ação penal 470. Você acompanha ao vivo, direto do Plenário. Por favor, sentemos-nos. Obrigado. O número regimental de ministros declaro aberta. A 56ª Sessão Extraordinária deste Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano corrente de 2012. Ainda regimentalmente, passa a palavra ao secretário, doutor Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 55ª Sessão Extraordinária, realizada em 8 de novembro de 2012, presente o senhor ministro Ayres Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, Gugel Centro. Apregoado a ação penal. Senhores ministros, se posso declarar aprovada a ata agora lida, declaro-a aprovada. Em regime de continuação de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisou, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. O autor é o Ministério Público Federal e os réus são, inicialmente, em número de 40, cujos nomes já são sobejamente conhecidos. Faço retrospecto da última sentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu cristiano de Melo Paz, o tribunal, tendo em vista o cometimento do delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, descrito no item segundo da denúncia, fixou a pena em dois anos e três meses de reclusão, fazendo-o nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro Marco Aurélio. Votou o presidente. Não participam da votação os ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, pelo cometimento do delito de corrupção ativa. O tribunal fixou a pena em dois anos e seis meses de reclusão e 100 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro César Peluso. Votou o presidente. Não participam da votação os ministros, como de fato não participaram, os ministros Revisor e o ministro Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de peculato, o tribunal fixou a pena em três anos de reclusão e 180 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros César Peluso e Rosa Weber. Votou o presidente. Não participam ou não participaram da votação os ministros Revisor e Dias Toffoli. O relator aderiu à proposta do ministro Celso de Mello de aplicar o artigo 387, inciso 4º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio não aderiu ao aditamento. O presidente reservou-se para votar sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no item 3.3.c.1 da denúncia, o tribunal fixou a pena em dois anos e oito meses de reclusão e 180 dias, no valor de dez salários mínimos cada, fazendo-o nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votou o presidente. Pelo cometimento do delito de peculato, descrito nos incisos e cito os incisos, após o voto do relator, que fixava a pena em três anos, dez meses, 20 dias de reclusão e 190 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e o presidente, o voto do Revisor, que fixava a pena em dois anos, 11 meses de reclusão e 15 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, e o voto do ministro César Peluso, que a fixava, em relação ao delito descrito no inciso 3.2b da denúncia, em dois anos de reclusão, 30 dias multa, no valor de três salários mínimos cada, e, em relação ao delito descrito no inciso 3.3c2 da denúncia, fixava a pena em dois anos, oito meses de reclusão e 40 dias multa, no valor de três salários mínimos cada, a conclusão da votação foi adiada para a coleta do voto do senhor ministro Dias Toffoli, ocasionalmente ausente. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro. Artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, descrito no item 4º da denúncia, após o voto do relator, que fixava a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 166 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e o ministro-presidente, e após o voto do revisor, que fixava, que a fixava, em cinco anos e quatro meses de reclusão e 17 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, a conclusão da votação foi adiada para a coleta do voto de sua excelência e o ministro Dias Toffoli, ocasionalmente ausente. Pelo cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no inciso VI da denúncia, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, após o voto do relator, que fixava a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 180 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mery e o presidente, após o voto do revisor, que a fixava em dois anos e onze meses de reclusão e 15 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, e o voto do ministro Marco Aurélio, que fixava a pena base em três anos e seis meses de reclusão, deixando o exame da continuidade deletiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada para a coleta do voto do ministro Dias Toffoli, e, ocasionalmente, ausente. Com relação ao réu Rogério Lanza Tolentino, o tribunal, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha descrito no item segundo da denúncia, fixou a pena em dois anos e três meses de reclusão, nos termos do voto de sua excelência, o ministro Marco Aurélio, vencido em parte o relator, que a fixava em dois anos e três meses de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Não participaram da votação os ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Quanto ao delito de lavagem de dinheiro descrito no item quarto da denúncia, após o voto do relator, fixando a pena em cinco anos, três meses e dez dias, e 133 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, e após a questão de ordem suscitada da tribuna, o seu excelência, o advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que afirmava que o réu estava sendo acusado de um único delito de lavagem, a votação do item foi adiada. Não participaram da votação os ministros Revisor, sua excelência Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa descrito no inciso 6.1a da denúncia, o tribunal fixou a pena em três anos de reclusão e 110 dias multa, no valor de dez salários mínimos vencido em parte. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio, que fixava a pena a base em três anos e seis meses de reclusão, deixando o exame da continuidade delitiva para outro momento. Não participaram da votação os ministros Revisor, sua excelência Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Com relação a ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, o tribunal, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha descrito no item 2 da denúncia, fixou a pena em um ano e oito meses de reclusão, declarada a prescrição da pretensão punitiva vencidos em parte. Suas excelências, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Não participaram da votação. Os ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no inciso VI, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a da denúncia, o tribunal fixou a pena em quatro anos e dois meses de reclusão e 110 dias multa, no valor de cinco salários mínimos cada, nos termos do voto relator, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e o presidente, vencidos em parte o revisor, que afixava em um ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias multa, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia, e vencidos, em maior extensão, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que afixavam em cinco anos e 10 meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item 4 da denúncia, após o voto do relator, que afixava a pena em cinco anos de reclusão e 110 dias multa, no valor de cinco salários mínimos, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente, e o voto do revisor, que afixava em três anos, quatro meses de reclusão e 12 dias multa, no valor de cinco salários mínimos cada, no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa para a coleta dos votos dos senhores ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, ocasionalmente ausentes. Já estou terminando. Pelo cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item 8 da denúncia, após o voto do relator, que fixava a pena em três anos, cinco meses e 20 dias de reclusão e 68 dias multa, no valor de cinco salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente, e o voto do revisor, que afixava em dois anos e dois meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias multa, no que foi acompanhado pelos ministros. Pela ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa para a coleta dos votos dos senhores ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, ocasionalmente ausentes. A razão, todos sabem, necessidade de comparecimento às sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário 8, de 11 e de 12, presidência do senhor ministro, Aires Brito. Faltam votar. Quanto à Ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, item 4, lavagem de dinheiro, os senhores ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Item 8, evasão de divisas, senhores ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Cristiano de Melo Paz, o réu. Lavagem de dinheiro. Restando votar, votar, os senhores ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio. Item 3, 3, C2. Item 8, peculato e corrupção ativa, ministro Dias Toffoli. Começando por Simone Reis Lobo de Vasconcelos, sob a imputação de lavagem de dinheiro, colho o voto de sua excelência, o ministro Dias Toffoli. Um pedido que talvez possa veiculá-lo, inclusive em nome dos colegas, para nós termos depois cópia dessas atas, dessas certidões, apenas para fazermos ideia do conjunto. Exato, excelência. Farei a distribuição. Senhor ministro Dias Toffoli. Eu voto acompanhando o revisor. Vossa Excelência, acompanha o revisor. Ministra Carmelúcia. Quanto a lavagem de dinheiro de Simone de Vasconcelos, também eu, peço vênia ao ministro relator para acompanhar o revisor, presidente. O revisor. Ministro Marco Aurélio. Presidente, peço vênia ao revisor e àqueles que o acompanharam, acompanham o relator. Relator. Evasão de divisas, ministro Dias Toffoli ainda... Conclusão no tocante a esse, então? Eu vou fazer a chamada. Depois está bem. Ministro Dias Toffoli, Simone Reis de Vasconcelos, quanto à evasão de divisas. Também peço vênia, acompanha o revisor. Revisor. Ministra Carmelúcia. Também eu, senhor presidente, acompanho o revisor com as vênias do relator, dois anos, dois meses e vinte dias, portanto. Revisor. Ministro Marco Aurélio. Da mesma forma, presidente, acompanhando o relator. Cristiano de Melo... Em relação à Simone. Isso. Cristiano de Melo Paz, lavagem de dinheiro, como vota Suíça Lêncio, ministro Dias Toffoli. Dino Vênia, acompanha o revisor. Revisor. Suíça Lêncio, ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, vota agora, quanto a Cristiano de Melo Paz e o crime, lavagem de dinheiro. A lavagem, presidente, também acompanha o relator. Relator. Ministro Dias Toffoli, peculato e corrupção. Cristiano de Melo Paz. Acompanha o revisor. Revisor. Ministro Marco Aurélio. Então, vamos fazer o apanhado e, na parte subsequente, a gente faz a leitura do resultado. Ministro Joaquim Barbosa, a V. Exª tem a palavra. Sr. Presidente, dando prosseguimento à fase de dosimetria da pena, eu passo a examinar o chamado núcleo político. Começo pelo réu José de Seu, item 2 da denúncia, crime de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli. Ministro Joaquim, e a questão que ficou ainda em aberto do Rogério Tolentino? O presidente deixou para o final. Para o final? Não para hoje, então. Podemos resolver o final hoje também. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é extremamente elevada, uma vez que José de Seu, para a consecução dos seus objetivos ilícitos, valeu das suas posições de mando e proeminência, tanto no Partido dos Trabalhadores, quanto no governo federal, no qual ocupava o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Essa posição de força do réu no plano partidário político e administrativo foi fundamental para a outorga de cobertura política aos integrantes da quadrilha. Dela, são expressões mais eloquentes os telefonemas que lhe eram dirigidos no curso das reuniões com os dirigentes de outros partidos na busca do seu de acordo para as decisões mais importantes concernentes ao apoio político no Congresso, ou ainda a expressão bater o martelo, que Roberto Jefferson utilizava, referindo-se a José de Seu como signo de palavra final, última decisão, decisão final. Não há registros de mau antecedentes contra José de Seu, nem dados concretos acerca da sua conduta social e personalidade, razão pela qual esses vetores são neutros. O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o esquema criminoso de desvio de recursos públicos, bem como de compra de apoio político, pagamento de dívidas eleitorais passadas e financiamento de futuras campanhas daqueles que integravam o esquema. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com efeito, enquanto os crimes eram perpetrados por meio da ação visível, sobretudo dos réus Delúvio Soares e Marcos Valério, José de Seu permanecia à sombra dos acontecimentos, tentando assim esconder a sua intensa participação nos delitos. Não obstante ter atuado preponderantemente nos bastidores da quadrilha, José de Seu, para assegurar o sucesso do plano criminoso, foi quem negociou junto aos principais dirigentes do Banco Rural a simulação de empréstimos bancários que se somaram às quantias desviadas dos cofres públicos, dando-se assim uma aparência de licitude ao dinheiro que era distribuído aos parlamentares federais. Também relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois anos. As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis, uma vez que, como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares, José de Seu colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano em flagrante contrariedade à Constituição Federal. Restaram diminuídos e enxovalhados pilares importantíssimos da nossa institucionalidade. A natureza. Quanto à natureza do crime, nada há o que acrescentar. É neutro. Assim, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 288 do Código Penal, eu fixo a pena à base de José de Seu em dois anos e seis meses de reclusão, tal como fizera para o réu Marcos Valério. considerando o fato de José de Seu ter desempenhado um papel proeminente na condução das atividades de todos os réus, especialmente dos integrantes do chamado núcleo político, aumento a pena em um sexto, elevando-a para dois anos e onze meses de reclusão, tendo em vista a incidência da agravante prevista no artigo 62.1 do Código Penal. Pena que o torno definitiva em dois anos e onze meses de reclusão. Como voto, Sr. Presidente? Por não, Excelência. Segundo eu entendi, inclusive os jornais anunciaram, a votação de hoje seria do núcleo bancário. Eu não estou entendendo porque é que nós estamos iniciando com o núcleo político, inclusive o advogado não está presente. Nós estamos a fazer a dosimetria, Sr. Presidente. A qualquer momento nós poderemos fazer a dosimetria de qualquer réu. Surpreende a corte, surpreende o revisor. Eu vim de São Paulo agora, nesse instante, sair de uma banca de mestrado se eu soubesse que não estaria. Não nos interessa, ministro, de onde a Vossa Excelência veio. Alguém no dia não voto, eu teria talvez vindo de outra forma, Nós estamos aqui para fixar a pena de todos os réus a qualquer momento. Agora, Vossa Excelência traz uma surpresa. Eu não entendo por que essa surpresa. Eu não aceito surpresa, Sr. Ministro, relator. Vossa Excelência está surpreendendo a corte a cada momento. Não estou surpreendendo. Eu não estou surpreso. Meus votos estão... A imprensa está surpresa porque a imprensa anunciou que seria o núcleo bancário. A surpresa, ministro, a surpresa que está havendo é a lentidão ao proferir os votos. Ah, de quem? Esse joguinho, ministro, Joguinho, Vossa Excelência, por favor, se surpre. Um momento, ministro, ministro Lewandowski, um momento. Vossa Excelência não tem voto nesse caso. Vossa Excelência não tem voto. Não, mas não eu terei em seguida, ministro. Ministro, no dia 16, eu vim preparado, passei o fim de semana preparando o voto no bancário, revendo. Não é possível procedermos dessa forma. Olha, vamos para um critério objetivo. Nós estamos em sessão Ministro Lewandowski, objetivamente, na sessão de 16 de agosto de 2012, este plenário deliberou, aspas, cada ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. Fecho aspas. Então, eu não vejo óbvio se é o acolhimento da proposta do ministro Joaquim Barbosa. Até porque... Eu, como relator, estou surpreendido. Tenho certeza que os colegas estão surpreendidos. O advogado não está presente. Quer dizer, isto não é possível surpreender. Nós estamos na Suprema Corte. Nós seguimos regras. É a regra da publicidade e da transparência. E está me parecendo que o ministro Joaquim Barbosa quer julgar os três núcleos. Como o núcleo já está vencido, sua excelência está partindo para o segundo núcleo. E em seguida voa o núcleo financeiro. Não vejo um obstáculo. Eu acho que a metodologia é do relator, nesse caso. É a metodologia do relator? A metodologia tem que ser combinada com o revisor também. Olha, mas nós dissemos aqui, deliberamos que cada... Mais uma vez, é o fatiamento. São sessões extraordinárias. São sessões... o cancelamento das turmas não exige as sessões extraordinárias. Ministro, eu tenho combinado com todos os ministros. Eu estou surpreendido com a ação de obstrução de V. Exª. V. Exª. V. Exª. na última semana leu um artigo de jornal. Eu considero isso algo muito grave. Mas eu estou dizendo a verdade. Ministro Joaquim Barbosa, V. Exª. V. Exª. V. Exª. leu um artigo do jornal durante 30 minutos. ministro Joaquim Barbosa, obstrução aqui não se trata... ...de artigo de jornal... Não, não vamos cuidar de obstrução ou não obstrução. Vamos dar sequência... ... não tem retratação alguma. Então, eu me retiro... Olha, V. Exª. Agora, o ministro... O ministro Marco Aurélio pediu a palavra. Um momento, exª. O ministro Marco Aurélio pediu a palavra. Pois não, exª. O ministro Marco Aurélio... Presidente, no caso concreto, eu tenho voto. Sem dúvida. presidente, estamos aparelhados para votar qualquer matéria. Perfeito. Perfeito. E é sabido mesmo que a ordem de votação, ela é preconizada pelo relator. Perfeito. Evidentemente, o colegiado está acima de qualquer um de nós, pode deliberar em sentido diverso. Quando nós apreciamos, aí eu faria a indicação, quando nós apreciamos a culpabilidade para concluir pela absolvição, pela condenação, a ordem adotada qual foi? Nós fatiamos, mas apreciamos, em primeiro lugar, se não me falha a memória, o núcleo financeiro. Não, ele tem três. Ele tem três. Não. Não foi por núcleo. Não foi por núcleo. Não fizemos por núcleo. É, foi. Agora, o que exteriorizou o ministro Ricardo Lewandowski, creio que é um sentimento generalizado. Por isso ou por aquilo, nós fomos alertados pelos veículos de comunicação que, nesta sentada, realmente apreciaríamos a dosimetria quanto aos acusados do núcleo financeiro. E apreciarão? Sim, 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 sim. Apreciarão? Não, eu... Apreciarão? É, um momento. Só para eu terminar, né? Torna a frisar, que eu estou pronto a votar em qualquer matéria. E, evidentemente, os senhores advogados, eles estão intimados para a sequência do julgamento. Recebi em meu gabinete material sobre o núcleo político. É o registro que quero fazer, não é oposição... E está bem feito o registro de vocês. Não é oposição à sequência do julgamento, porque reafirmo que estou pronto a votar, quanto a qualquer acusado, fixando a pena após o voto do relator e, se cabível, o voto do revisor. Agradeço a vossa excelente. Ministro Joaquim, vossa excelência... Eu gostaria de dar uma explicação, ministro Marco Aurélio. Por que eu escolhi começar hoje pelo núcleo político? Porque é pequeno. São seis penas apenas. São apenas seis penas. E acho que, superado esse núcleo político, nós andaremos bem mais rápido. Vossa excelência tem a palavra. Eu já proferi quanto a esse crime. Posso prosseguir com relação ao crime de corrupção ativa? Não, excelência. Vamos fazer a coleta individualizada dos votos. Como vota, sua excelência, o ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, adotando a metodologia, nós vamos juntar votos, mas eu relembro que esse critério também foi adotado anteriormente. O critério que chegou a essa mesma conclusão quantitativa. De sorte que eu vou juntar meu voto e acompanhar o relator. Relator. Sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, eu subscrevo as observações feitas pelo ministro Marco Aurélio, mas a vossa excelência também muito bem lembrou que já havia sido definida a possibilidade de alteração da ordem, quando houve aquela célebre questão de ordem sobre fatiamento ou não do julgamento. E aqui, me parece que a decisão guarda coerência com a aplicação da pena em relação ao réu Marcos Valério. Eu, então, acompanho o relator. Com o relator. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio, como voto. Presidente, para esfriar o ambiente, acabei derrubando o copo de água. Literalmente, esfriou o ambiente. Presidente, acompanho o relator. Acompanho o relator. Ministro Celso de Mello, decano da Corte. A semelhança do que afirmou o ministro Gilmar Mendes, eu acompanho, faço minhas as palavras do eminente ministro Marco Aurélio e observo que o plenário desta Corte, portanto, observando o princípio da colegialidade, deixou claro que, a partir do que dispõe o próprio regimento interno, do que dispõe a legislação processual, que a condução da ordem da votação, da escolha das matérias, compete ao relator. E foi exatamente, e é o tratamento que tem ocorrido. Cabe ao relator escolher a sequência que lhe pareça mais adequada, mais conveniente. De outro lado, há uma intimação regular, prévia, feita segundo as exigências de nosso regimento interno, de acordo com as prescrições da lei, uma intimação que é geral e que tem por destinatárias, as partes, tem por destinatários os sujeitos processuais. E, por isso, não há que se falar em surpresa, uma vez que todos os réus estão regularmente intimados e, portanto, não foram, na verdade, surpreendidos por uma deliberação intempestiva do relator. De outro lado, senhor presidente, eu também acompanho o voto do eminente ministro relator, que ressalta a gravidade do comportamento do Real José Dirceu na condução das operações e das atividades dos demais acusados, especialmente daqueles que compõem o núcleo político. Perfeitamente compatível com o delito de quadrilha, a circunstância agravante a que alude o inciso 1º do artigo 62 do Código Penal, a jurisprudência desta Corte, apoia-se em pelo menos três precedentes, três ou quatro precedentes, entendendo e reconhecendo a plena compatibilidade dessa circunstância agravante, não apenas com as hipóteses de concurso eventual de pessoas, mas, como no caso de que se cuida, com situações que caracterizam o concurso necessário de pessoas, o que se dá nos denominados delitos plurissubjetivos, como o crime de quadrilha. A quantificação da pena decorre, precisamente, de um juízo de conhecimento que esta Corte proferiu no caso, apoiando-se, para tanto, em provas regulares, provas válidas, que conduziram o tribunal, tendo em vista o substrato informativo de tais elementos de convicção, a reconhecer, consumada no caso, por parte deste réu, a prática do crime infamante de quadrilha. Eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, Sr. Presidente. Anotado o voto de V. Exª na linha daquele proferido pelo ministro relator. Eu também acompanho, Sr. Exª, junto, voto escrito. V. Exª, prossegue, ministro Joaquim Barbosa, o seu voto quanto ao delito de formação de quadrilha, alusivamente ao réu José de Seu, foi aprovado pela unanimidade dos que têm voto nesta sentada. V. Exª, prossegue. Com relação ao réu José de Seu, prossigo examinando o crime de corrupção ativa. Item 6 da denúncia. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lembro que, neste caso, incide o dispositivo do Código Penal relativo à continuidade delitiva, que permite o acréscimo de pena de até dois terços. Os nove crimes de corrupção ativa pelos quais o réu José de Seu foi condenado foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do artigo 71 do Código Penal. Tendo em vista esse preceito, eu deixo de acolher o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República no sentido do reconhecimento do concurso material de delitos. Entendo que, no caso, incide a norma do crime continuado. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é extremamente elevada neste caso, uma vez que José de Seu participou ativamente do crime de corrupção ativa. Na elevada função de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o réu manteve estreita e intensa proximidade com os acusados que se responsabilizaram pela distribuição de dinheiro indevido a parlamentares, ou seja, os réus Delúbio Soares e Marcos Valério. Coube a José de Seu selecionar quem seriam os alvos do oferecimento da propina. No caso, os deputados federais Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, José Janene, falecido em 2010, Pedro Correia, Pedro Henrique, José Carlos Martinez, também falecido, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba. Simultaneamente, o réu realizou reuniões também com esses parlamentares corrompidos e, para viabilizar o seu apoio, direcionou-os aos acusados Marcos Valério e Delúbio Soares, que deveriam beneficiá-los com os pagamentos milionários. Além disso, o réu também promoveu reuniões com os representantes das instituições financeiras que, no período dos encontros, injetaram milhões de reais no esquema de pagamento de propina. Essas mesmas instituições, por sua vez, beneficiaram a sua ex-esposa no curso da prática criminosa à hora em julgamento. O acusado não apresenta antecedentes criminais. Conduta social e personalidade são neutros. Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. Os fatos e provas extraídas dos autos revelam que o crime foi praticado porque o governo federal não tinha maioria na Câmara dos Deputados. Diante dessa dificuldade, o réu José de Seu precisava construir uma base de sustentação do governo no Parlamento, porém, o fez por meio da compra dos votos de presidentes e líderes de legendas de porte médio em favor dos projetos de interesse do governo. São motivos que violam abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o Edifício Republicano Nacional, que minam as próprias bases da sociedade livre, plúrima e democrática que todos nós, brasileiros, desejamos construir. As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. No caso, o réu deveria ter executado de modo republicano e democrático a coordenação política do governo no Congresso, porém, usou indevidamente o cargo para subjulgar, por meio de vantagens pecuniárias, um dos poderes da República. Conspurcou certos símbolos do poder político ao utilizar o gabinete da Casa Civil da Presidência da República, no Palácio do Planalto, para manter reuniões com os operadores do esquema criminoso e também com outros correus, valendo-se, assim, da segurança de conversas reservadas e clandestinas que só vieram a público em razão das declarações do correu Roberto Jefferson, que deu notícia da existência de mais de uma dezenas de visitas de Marcos Valério à Casa Civil no período dos fatos. Além disso, José de Seu também se utilizou da estrutura empresarial oferecida pelos réus Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar e Rogério Tolentino, de modo profissional, reiterado, rotineiro, para que os pagamentos a parlamentares pudessem ser realizados de maneira camuflada e com extrema eficiência, especialmente às vésperas de importantes votações, como as reformas tributárias, previdenciárias e outros projetos citados ao longo do meu voto no juízo condenatório. Vê-se, assim, que José de Seu ocupou-se intensamente da prática criminosa. As circunstâncias de sua conduta e o próprio método de execução do delito escolhido foram, portanto, extremamente reprováveis, o que justifica a exasperação da pena. As consequências. Quanto às consequências do crime, igualmente se mostram desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a um deputado federal que exerça a presidência ou a liderança de um partido político com assento na Câmara dos Deputados, de modo a comprar o seu apoio de seus correligionários, configura não simplesmente um crime de corrupção ativa comum, ordinário, ou de consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e a independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Com efeito, o crime de corrupção ativa, tal como praticado, tem por consequência uma lesão gravíssima à democracia, que se caracteriza precisamente pelo diálogo entre opiniões e visões divergentes das dos representantes eleitos pelo povo. Foi esse diálogo e essa diversidade de opiniões que o réu quis suprimir, por meio de pagamento de vultosas quantias em espécie, a líderes e presidentes de diversas agrimiações partidárias. Não se deve esquecer que o acusado era detentor, se não do mais antigo, pelo menos de uma das mais relevantes funções da estrutura governamental brasileira. Em poucas palavras, dele era a incumbência de dar impulso às relações harmônicas entre os poderes do Estado. Porém, conspurcando a sua relevante função, o acusado utilizou-se de seu gabinete oficial na Casa Civil como um dos locais onde ocorreu a prática delitiva, ali tomando decisões-chave para o sucesso do empreendimento criminoso e, concomitantemente, servindo-se do aparelho público para ocultar a prática dos delitos, o que, por si só, torna as condutas ainda mais lesivas ao bem jurídico protegido, que é a administração pública. Portanto, senhor presidente, a gravidade concreta da prática delituosa instalada no seio de um dos poderes da República foi elevadíssima e as circunstâncias judiciais do artigo 59 são extremamente desfavoráveis ao acusado. Em razão da continuidade delitiva, a prática do crime se estendeu de modo que incide a pena estabelecida na Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003, que estabelece a pena mínima de dois anos e a máxima de 12 anos de reclusão para cada crime de corrupção ativa nesta primeira fase da fixação da pena. Com efeito, a prática criminosa se estendeu ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005, quando ocorreram as últimas promessas de pagamento, estas ao réu Roberto Jefferson, ilustrada pelo episódio da viagem dos réus Marcos Valério Emerson Palmieri e Rogério Tolentino, a Portugal, realizada em janeiro de 2005. Assim, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 333 do Código Penal, eu fixo a pena à base em quatro anos e um mês de reclusão e multa. Não há atenuantes. Deixo de aplicar a agravante constante do artigo 61, inciso I do Código Penal, ou seja, ter o réu praticado o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Pois, apesar de não ser elementar do crime de corrupção ativa, essa circunstância já foi considerada na exacerbação da pena base. Aplica-se a agravante do artigo 62, inciso I do Código, por ter o acusado promovido e organizado os crimes de corrupção ativa, de modo a elevar a pena base na fração de um sexto para um total de quatro anos e nove meses. Não há causa especial de diminuição da pena. Incide ainda a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que varia de um sexto a dois terços. Como a conduta do réu José de Seu se dirigiu a nove parlamentares, líderes e presidentes de vários partidos políticos, eu aumento a pena de dois terços, tal como já estabelecido em outros casos por este plenário. Assim, a pena pela prática dos nove crimes de corrupção ativa, mediante vários pagamentos realizados ao longo de mais de dois anos, alcança sete anos e onze meses de reclusão e multa no total de 260 dias multa, considerada privativa de liberdade aplicada e tendo em conta o disposto no artigo 33, no artigo 60 do Código Penal, quanto aos chamados critérios especiais da pena de multa. ausentes outras causas de aumento, eu torno definitiva essa pena de sete anos e onze meses de reclusão e 260 dias multa no valor de dez vezes o salário mínimo. É como voto, senhor presidente. Colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, com relação aos crimes de corrupção ativa, eu tenho acompanhado o eminente relator, a partir dos critérios propostos por sua excelência e pelo que observamos, em especial no que diz respeito à continuidade delitiva, num determinado momento do julgamento, a partir da tabela que nos levou à fixação do acréscimo de dois terços. Eu vejo que o eminente relator observou o mesmo caminho e os mesmos critérios que utilizamos para Marcos Valério e chegamos à pena de sete anos e onze meses. Eu acompanho sua excelência. A excelência acompanha. Como vota o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, nós aqui, à luz da motivação do eminente relator, eu verifico que várias premissas foram assentadas na motivação do plenário quando da primeira fase, quando estabelecemos determinados pressupostos da cognição e a força da condenação, se antes adentraram na desimetria. Então, os fatos mencionados por sua excelência, o ministro relator, foram assentados pelo plenário dos fatos dos quais não nos podemos afastar. Por outro lado, traz sua excelência, assim como destacou a ministra Rosa Weber, os mesmos critérios adotados em relação ao réu Marcos Valério, notadamente essa agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal. Eu verifico, senhor presidente, que na revista dos tribunais 761530, o Supremo Tribunal Federal assentou que, se o réu teve participação mais expressiva, promovendo, organizando a cooperação nos crimes e dirigindo a atividade dos demais agentes, não há se falar em bis in idem por ter o acordo aplicado agravante ao artigo 62, inciso I, a todos os delitos praticados, e não apenas ao de quadrilha ou bando como determinado na sentença. É exatamente a hipótese dos autos. Adotando aquela metodologia, senhor presidente, de que a pena que mais se aproxima daquela que nós estabelecemos no voto vai ser anexado, deve ser acompanhada, eu também acompanho a relator. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, neste caso, eu não tenho como fazer essa aproximação, porque eu cheguei a uma pena muito diferente. Portanto, eu vou pedir, venha, ao ministro relator, porque eu fixei a pena base em dois anos e considerei duas circunstâncias judiciais apenas. A circunstância, circunstância de ser o ministro, como afirmado, ministro da Casa Civil, que recebeu licitamente nas suas reuniões as pessoas, mas que deixou que comparecesse, que atuasse, o Marcos Valério, que era o operador de um esquema do qual não considerei a existência de provas que pudessem elidir o conhecimento dessa circunstância que poderia ser obstado. E também as consequências que, como disse o ministro relator, o ministro Joaquim Barbosa, dizem respeito a um outro poder da República. Portanto, a pena de dois anos, e de dois anos, eu acresci três, seis, um ano e três meses, a pena base, portanto, para mim, sendo fixada em 39 meses, vale dizer, três anos e três meses. E como nos outros casos, em que, a despeito de até fixar a teoria objetiva, mas eu adotei para os outros casos a fixação dos critérios adotados pelo ministro Revisori, portanto, em razão dessa condição, para que haja proporcionalidade inexo no meu voto, eu estou acrescentando de um sexto, ou seja, mais seis meses e 15 dias, o que totaliza, no caso, três anos, três anos, nove meses e 15 dias, que é a pena que fixo, peço o vene, mas, neste caso, como é um aumento considerável, que eu não posso fazer adaptação, e, portanto, com as vene do relator e daqueles que o seguem, eu fixo em três anos, nove meses e 15 dias, a pena para este caso. Muito bem. Ministro Gilmar Mendes. O que foi o relator, presidente? Ministro Marco Aurélio. Presidente. Ministro.